Muito bem, estamos aqui para mais uma meditação na Palavra de Deus. Hoje, no livro de Gênesis, capítulo 24, verso 3 e 4, acompanhem com a gente. A Bíblia diz assim, E jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará o meu filho casar com uma moça dos cananeus, entre os quais vivemos. Prometa que irá à minha terra natal escolher uma mulher para o meu filho Isaac entre os meus parentes. Olha que coisa incrível! Abraão e Sara tinham filho, este filho chamava Isaac. Muito bem, ele cresceu, chegou o momento dele se casar. O que é que os pais fizeram? Chamou o servo e pediu que o servo fosse até a terra natal de Abraão e trouxesse para ele uma esposa. E o que você acha, Bíblia? Como que Isaac ficou esperando a esposa? Ai, que coisa horrível! Ele ficou preocupado e triste. Por que, Bíblia? Porque ele não saberia quem era a esposa. Não, Bíblia, mas ele não ficou nem preocupado e nem triste. Sabe por quê? Porque Abraão e Sara confiavam em Deus. Isaac confiava nos pais, que confiava em Deus. O servo que foi buscar a esposa também confiava em Deus. Está vendo? Todo mundo confiava em Deus. Isso quer dizer que Deus estava no controle da história. Então pode ficar tranquilo. Aliás, a Bíblia diz assim no verso 63 agora do capítulo 24 de Gênesis. Diz assim... Ao fim da tarde, saiu Isaac e foi ao campo para meditar. Nossa! Pois é! Que confiança! Que coisa horrível foi o que Sansão fez! Diferente de Isaac, Sansão não confiou nos seus pais. Seus pais orientou ele a não buscar a mulher entre os filisteus. Mas o que que Sansão fez? Tudo errado! Foi verdade. Sansão diferente de Isaac. Isaac obedeceu os pais. Obedeceu a Deus e deu tudo certo na vida dele. Sansão não obedeceu os pais. E também não obedeceu a Deus e deu muita coisa errada na vida de Sansão. Que coisa triste! Queridos pais, queridos alunos da escola Adventista, vejam a importância da obediência aos pais e a importância dos pais serem obedientes a Deus. Quando acontece desta forma, Deus assume o controle da nossa história. Vamos orar? Vamos orar, Bill? Sim! Então vamos lá. Feche os olhos. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado Senhor por conduzir a nossa vida. Nos abençoe, nos ajudando a sermos obedientes aos nossos pais, e que os nossos pais sejam obedientes ao Senhor. Nos ajude e nos oriente. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém! Oi minha gente, tudo bem? A aula de hoje é do quinto ano do Ensino Fundamental e a disciplina Ciências. A gente vai ver um pouquinho sobre Sistema Solar, tá? Aqui a gente pode ver o Sistema Solar com todos os planetas que fazem parte dele. E a gente vai estudar especificamente hoje sobre rotação e translação. A rotação é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Já a translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. E dura 365 dias, que é um ano, correspondente a um ano. Nesse movimento de translação, a gente tem a criação das estações do ano. Então nós temos quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. Só lembrando de um detalhe. A primavera, nem tanto. Às vezes a gente acha que a primavera é diferente de um estado para o outro. Mas a primavera deixa os campos bem floridos. Essa é uma característica muito forte da primavera. No verão, nós temos altas temperaturas. Alguns estados são mais quentes do que outros. Alguns estados, mesmo no verão, quando se aproxima às 14 horas, 15 horas, fica bem quente. Mas quando vai ficando noite, já, quando vai anoitecendo, a temperatura vai caindo. Em outros lugares, não. Você vai ter o verão de uma forma bem presente, quente, de manhã, altas temperaturas de manhã e à noite. No outono, nós temos aquele período das folhas. Você vai ver que as folhas da sua rua, do seu bairro, da praça, perto de onde você mora, estão todas no chão. Essa é uma característica do outono. O outono também tem muitos ventos. E o inverno, que é uma estação que tem um clima já mais ameno, um clima frio, mas tem muita diferença. Por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem um inverno, pelo menos aqui em Recife, muito chuvoso. Mas em alguns estados, a gente não tem muita chuva, mas tem a questão do frio. Às vezes, você sai de casa, não está chovendo, mas está fazendo muito frio. Em São Paulo, nas regiões também lá do Sudeste, acontece muito isso. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima.